Gente, amor, relógio, caramba Eu já tô quase a casa, vou pra sair com ela Eu não sou cabelo, vou com fome de calor Sem dinheiro na vida, vou pra sair com ela É difícil que eu faltou, mas tem que ser no amor Pra quem não morrer, ela sai da favela Como aqui eu não me pagou, que o acima não chegou O cartão já esclareceu e o meu valor é da era Ela já me perguntou, onde eu moro pra eu sou Se é de carro, até que vou sair com ela E o bagateu é sofrador, só tem um bagateu Que é muita favela, como a pena é do todo Saber que é sofrador, até já me deu Com a roupa bem da mulher, ela sai com a bagateu Eu não sou cabelo, sou mesmo, meu amor Hoje é sobre ela, sem dinheiro só farei Mas meu coração é maluco e a tela é dela Hoje eu quero ver se ela me ama Vamos atrás de fora da favela Mas se calhar, se calhar, se calhar, não tem que ser no amor E se calhar, se calhar, se calhar, não tem que ser no amor E se calhar, 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 Eu sei o que é o prazer de amar